Esse é o DJ Hábito, só toca Mandelão Só toca Mandelão Ele tem vários contatinhos e as mulheres não deixem paz Todas que ele comeu, tô querendo mais Todas que ele comeu, tô querendo mais Todas que ele comeu, tô querendo mais Ele tem vários contatinhos e as mulheres não deixem paz Todas que ele comeu, tô querendo mais Todas que ele comeu, tô querendo mais Todas que ele comeu, tô querendo mais Briga de mulher querendo ser sua namorada Briga de mulher querendo ser sua namorada Todo dia tem porrada Foi todo dia tem porrada Todo dia tem porrada Tu vai ter que dividir Quem mandou ser boca aberta explana meu contatinho Tu vai ter que dividir Quem mandou ser boca aberta explana meu contatinho Quem mandou ser boca aberta explana meu contatinho Esse é o DJ Hábito